E aí mano, você vai esperar acabar aqui ou quer puxar a mãe? Ah, você que sabe, eu espero, não tem problema não. Oi? Não sei se você consegue me ouvir. Não tô te escutando, mano. Você puxa, então. Eu vou virar uma mensagem no grupo. Tô aqui esperando. Boa, não tô te escutando. Beleza. Enquanto ele não escuta, não é, né? Não tem problema. Eu vou explodir, não é, eu vou jogar BR. BR, eu vou de Sniper. Esse dia eu tô pensando em jogar com essa. Ah, é isso aí. E aí, Thiago? Tchau! Tchau, minuto, gente! E aí E aí E aí E aí E aí Cara, eu gosto Ela não tá sendo minha principal Hoje, porque ela já foi Mas Eu gosto dela Ela tá sendo Mas Lutar com As pessoas, olha isso Tô aqui Pegar Você vê? Eu já tinha parado de olhar vocês Na época Você tá foda Uh E aí 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 Oi, pera aí E aí E aí É E aí E aí e bora do pleno tá falando mas não acho que você tava levando 5 seja aí sim eu tava jogando insano até uma 12 de começo ligado eu tiro quebrar as placas de encontrar eu tava jogando quando tava com certeza com aquela granada de detecção tá ligado eu marcava os caras e fala vou te pegar eu vi falando que é diferente demais da hora agora bora para resenha e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou tentar ganhar alguma primeira do dia é essa como quer né E aí 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 a ele entrou puxou partido com nós caiu o rataria aqui em grupo vai ser nossa Eu acho que não vou pegar a negra Vamos lá. Mais cinco super? Conquistas? Não aparece nada Bolos de login? Ah! O que que apareceu aqui não? Vamos ver como tava o cadeizinho? Olha pro chat! Vou puxar aqui Olha pro chat, olha pro chat Tô voltando fio, olha pro chat Eu queria colocar o volume pra fazer som Quando tem a primeira interação no chat pra fazer o som, não tem Bota overlay mano, no stream element Então eu coloquei lá, mas ele não tá com som Tá vendo lá, o chat que manda é ele que manda Ah, tô aqui agora Só que tá em inglês, eu não consegui É, lá, mas eu coloquei e não consegui mudar, tá tudo em inglês Tá tudo em inglês lá Tá tudo em inglês lá, eu tenho que mudar lá Dá um traduzir na página mesmo Ele traduz É então, mas ele puxa em inglês Eu não sei porque Todas as minhas plataformas Entram em inglês Ou até o YouTube, é tudo em inglês Tá bom que você pega Ah, pego Pego, pego Eu tenho vontade de jogar alguma coisa na vida pro inglês, tá ligado? Não, eu... Então, eu tenho um parceiro meu, agora faz tempo que eu não falo com ele né Mas ele aprendeu a falar em inglês jogando né Aí ele falou assim ó Só que você faz, pega o jogo que você mais joga Põe em inglês Você vai começar a entender em inglês Cara, eu coloquei o Warzone em inglês, acho que foi em... Em 2000 Mano, tava passando raiva tudo em inglês, não tava entendendo nada velho Aí eu fui, não, não dá Ou eu peço atenção em inglês, ou eu jogo A gente, a gente tem que passar no conforto né A hora que a gente cruza no conforto, a gente chegar no... Não, mas... Mas chegava a ser ruim minha jogabilidade, porque... Tipo, ataque inimigo, pá, inimigo voltando, é tudo em inglês, aí você... Ué, tô entendendo? Tô entendendo O que tá acontecendo? Tô tomando Florence aí O que tá acontecendo? Pouco inteiro, tu faz bate as... Entendeu? Aí eu falei, ah não Tem que ter um básico pelo menos, pra você colocar em inglês Aí eu não tenho nem básico, nada O meu... Um colega de trabalho meu Ele... Olha tudo por inglês Mas já... Já aprendeu o meu nome Porque sempre foi... Como ele começou a falar isso em inglês assim, tá ligado? Então, quando o rapaz... Eu também conheço um que dá aula em inglês Aí ele falou assim Pra você aprender não basta fazer aula Você tem que mudar seu cotidiano pra inglês Aham Assistir filme, aí tu coloca tudo em inglês Tudo em inglês Vai ler um livro, pega em inglês pra ler Fique, carão Eu peguei, mano O meu espanhol é um de semana Pra trabalhar Aham Era tipo 20% Começava pouca coisa Uhum Hoje já tipo... Já desenrola Não tô nem falando português direito Até no português não é pra tá passando raiva Graças Ué, quem que mandou aqui? Não, não entendi Mandou alguma mensagem, hein? Eu vi um graças ali Ah, então, mas e quem que mandou? Mas e quem que mandou? Não vi o nome Então, mas e... Como que... É alguém que mandou onde? Mandou no... Mandou no... Mandou onde? No chat? Mais do servidor da sala? Possivelmente, senhor Eu não vi onde foi Ah, então Porque não teve notificaçãozinha particularmente ali Não, não tá nada, né? Não é? Acho que é do servidor Use esse momento pra praticar Seremos mobilizados em breve Soldado inimigo chegando Ah, vi nem Snipe, cara O cara não troca, não Não, eu caí no chão Junto com o Snipe Ele deu um tiro Eu dei um tiro Fiquei ensambando do lado dele Aí ele foi e veio com a faquinha, velho Ah, não Cai a trocação de Snipe Inimigo descendo Na A.O. A preparação já acabou Agora vocês movimentam a zona de combate Esses caras do BR Eu acho eles muito lentos, mano É Os caras do Resident É só uma... Cara, vai olhar... Servidor americano, velho Os caras jogando Muito pior Eu assisto as lives dos caras jogando No servidor americano, né O... O... Eu esqueci o nome do Snipe Eu tô pegando uma bem com ele Ver as lives dele Ele... Mano, ele joga o servidor americano Só para não ter... Hã? Eu vou parar Como assim? Como assim? Os caras já vão paradão, não tem nada Não é, é mó paradão mesmo Marca aí Marca aí Você tá jogando insurgência Já... Já... Começando agora Hum... Tô indo Bora lá Vai tá esquentando ainda Esquentando ainda Ah, não sou muito malha É nós pegar uma caçada Mas vamos lá no... Não, se você quiser fazer a caçada Mas já vai faz Vamos lá no... Vamos lá no... Vai casar no rapidinho Pô, quando vai clarear esse... Esse mapa aqui? Pá, amanhã eu acho que acaba no meio Nossa, mãe do céu Ou vai até o roloinho Até o... Da... Da... O pódio é que o jogo aqui vai ficar ótimo, né mano É? Ah, vai nada, eu acho que não Porque vai ter... Vai fazer a integração É... É... Possivelmente capaz de... Ah é... Não vai ser outro jogo Vai ter só a integração É... É... Eu vou querer... Eu falei pra você Vou tentar ver pra focar no... Na ranqueadinha É, eu vou jogar mais BR também É... Focar ranqueado Mais BR, tá ligado Aham Ah mano, mas eles tinham que dar alguns bagulhos diferenciados pro cara jogar, tá ligado Tipo CS, tá ligado CS que libera umas coisas raras pra tu, tá ligado Se você fazer pra tudo É... Naquilo ali tem... Igual, tem a skin que só ganha Tem a... Tem... Patente... Sei lá, tem a da gausse Pra tu jogar o bagulho, tá ligado Plantão domina Uma coisa que eles podiam botar era fogo amigo, né? É, ia ser legal Ia ser da hora, imagina os caras não tem aquela... O cara é de colocar um ataque é esse Quer fazer? Mata secreta marcada, liga para o local e aguarde mais informações Aqui Que ironia, né? Minha movimentação tá vindo Eu percebi já Tá até hoje tentando Oi? Cara, os caras se pegando no chat Eu botei esse gatinho na rua Nossa, tem hora que irrita, velho Cala a boca, desgraça Não, eu coloquei um pouquinho, eu acho que eu joguei uma partida Ah não, é muito irritante Ó, vamos pegar a loja da frente aqui, ó Esse bagulho de susto também é chato, hein? Mas tinha uma loja aqui em cima Oh, esse dia eu caí de paraquedas E aí tinha um cara em cima do Fred e fui abrir a caixa e pegaram no final trocar com o cara Um susto Nossa, é mó raiva Como é que você tá filmando então, hein? Eu acho que os gritos vão jogar um pouco mais esse jogo aqui, mano Esse modo de game, tá ligado? É Eu vou jogar uma caixa de munição aqui, hein? Vante aliado na área Nossa, caixa desgraçada Oh, pega um para viagem, né? Vou jogar aqui, ó Vou do caixa mão É, você quer que leva a caixa de munição? Não, a caixa de munição eu tô, eu levo um vante na viagem Aí fodeu então Mano, olha aí, susto na caixa de... Ah, não deu pra comprar É, na caixa de munição também susto Pera aí, pera aí Acredito que o cara quase me acertou uma bola perdida, mano Aí fodeu A bola de sniper passou de um lado do meu ouvido ali Soltou um bunch aí ou não? Bunch aí ou não? Eu larguei o dinheiro, você não pegou? Ah, peguei, quer que solta? Eu peguei, quer que solta? Mano, quer bater o bunch, bote aí, mano Vamos, vamos, vamos Opa 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 Não, tem cara que é tatinho De onde? De onde? Não sei, tá falando aí Não, você viu o tiro do naipe? Aí, Zé Larga o bunch pra nós aí Solicitando voo de reconhecimento Ah, ele tá fazendo lá ou ainda tá fazendo Vamos pegar? Bora 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 Olha aí, só fizeram o bagulho também Dá pra pegar o balão, dá pra pegar o balão Vant inimigo na área Bata meu vant Cuidado, vant saindo da AO Vou pegar o morro aqui Tá Caiu outro não? Vou ter que ir pra cá Primeiro que ir virando pro cerco Não, você cai junto com você Vai tirar aí Sim Vamos passar pra cá Vou abrir pra esquerda Vou abrir pra esquerda Ah, ele tem um vant e já sabe o que ele tá aí Já sabe o que ele tá aí Já sabe o que ele tá aí Uai, vantim Já é o toca de salário Já é o toca de salário Já é o toca de salário Eles tão lá dentro? Eles tão lá dentro? Não Faltam Faltam Sai pra蛇 Tem que cobre o�oto deles Ah, o cara abandonou, é outro? Ele tá aqui dentro, ou em cima do morro? Ele tá aqui dentro das costas Morreu Quebreu, meu! Você viu aqui dentro? Tá louco Nossa skin brilha pra caramba assim Tá caramba assim Vamo no Vou pegar o teu band Vou levar a caixa de munição Não, eu peguei a caixa de munição do cara também Vou levar Vara lá pegar o teu band Ah, tem caixa de munição nossa aqui também Mano, você tá de dia Nós tinhamos passado da pessoa daqueles dois caras e não tinhamos nem visto Pior Não tem ninguém aqui perto Vamos atrás de algum ataque Ó, o que é? Espera aí Vamos pegar o Vant Vamos levar, vamos atrás de alguma caçada Ih, não dá Vant não Quanto faz? Eu drofei um mil reais aqui Então É seis mil É seis mil É seis mil Vamo a alguma caçada Vamo a alguma caçada Achar uma caçada Aqui ó Ah, espera Viver eu não sei É, vamo ainda aí Balãozinho Bora Aproveitar que tá lindo aí Vant R Emile Vant R Hostil no ar Eu adoro esses caras lagando o Vant R É, a gente sabe isso, que é a chave de distância É, já... É, já assalto ele mesmo Ih, tem o carro chegando a caçada VDR Inimigo Aqui Desenvolve pra não ficar? Desenvolve pra cara Chegou outro do neles Chegou outro do neles Vão pegar safe, vão pegar eles Tá ligado? Inimigo aqui Bom Conte esse pau safe, senão não vai lascar Ah Vou pegar uma conjunção, tá ligado? Aham Só tem que cuidar que ele levante o R das costas Alvo marcado Quebrei dois ali? Bem barulho Se você pegar aqui, você consegue pegar de frente Se você pegar aqui, você consegue pegar de frente Se você pegar aqui, você consegue pegar de frente VT É um inimigo aqui VT 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 Tô indo Teu bebilidade dele aí Quer que eu smoke? Quer que eu smoke você? Ih, tem cara nas minhas costas Tem cara na esquerda, na minha costa também Porra, vaza-se Sobe, sobe que tem ante no meio dos dois squad Sobe de novo, tá ligado? Ih, pronto É o guarda e o guarda Marcando nova zona segura Ah, era Ah, era Olha aqui uns dois metros do... Sai do gás Lute pra ser uma chance de remobilização E você falou, cuidar com os caras do Vant R Os caras do Vant RV mesmo Mas se a Sniper A Sniper se tivesse matando com tiro Eu tinha levado os dois ali Os caras ficam tipo O que tava ali embaixo do seu Eu tirei dois tiros nele Tirei dois tiros nele Não, eu quebrei ele um pouco ainda E os caras falaram, Sniper tá matando com tiro Mano, como eu morreu, mano? Já era, seu colega de esquadrão Não voltará mais Eu quebrei o cara inteiro O cara veio demais bala nele Caraca Quase que já era pra mim Tô usando, hein Tá bolado na grande ali, cara Quer cair nessa beiradinha aqui ou dar Ou mais pra frente? Mano, cair aí, gente Cuida o prédio de cima aí O prédio da esquerda tá alto aqui A loja fica dentro Dentro, aham Aqui tá tudo luteado Puxa pra cá O forte? O forte com grande Beleza Primeira arma aqui Basta me amigadoso Tem um esquadrão inimigo rastreando vocês Evitem e sobrevivam Tem cara aí dentro? Tem cara aí dentro? Tem cara aí Tinha Tinha Não, pega que você esta de sua desnagem Não, peguei já a outra aqui Falta brindagem Não dá para nos ir na estação de mão Não, estou de sua desnagem Tem que pegar a compra Tem que pegar a compra Fazer umas brindagem Compraram alguém na compra agora Tem gás perto de você, zona segura realocada Pode ter cara em cima desses prédios mais altos Sempre tem camperando Caiu ali em cima Quer subir rapel? Ah, tem dois espanhóis lá em cima que eu vi Dois duplas Um no principal grande lá E um caiu nesse médio Acho que o marido é a principal safe Pra esquerda Vamos Imagina que tivesse ali Mas pra lá ele luteava o trem Tem balão Vai segurar alguém Ó Tem cara no trem Vamos puxar aqui ó E a gente continua se da da áudio pra cá que vai cair daqui a pouco Aham Deixa eu ver esse prédio aqui, eu acho que a gente vai Ó, tem trocação na direita Lá na frente É Ih, o colegre é uma imitação Ó, deixei uma imitação aqui ó Ó, deixa eu ir pra mim pra cá Fácil 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 Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver que tem munição aí É, é, é Você já está de marca? Ui, o save está rodando legal Vamos para nós 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 Mãe um vantinho agora, seria da hora É, pode vir o cara procurando a nossa esquerda Aqui, olha Como é que está demoralizado Estão muito longe Morreu os dois Essa foi por pouco Os dois vindo reto, os dois estão mortos É melhor ir pela zona segura agora, ela ainda está muito longe. Vamos pegar a pista de loot deles. Vamos embora. Caralho, um bobo tomei sustentos apagados. Nossa, vamos lá. Eu estou com munição. Aproveitou. Vou levar e dar um pouquinho. Nossa, é horrível chegar na beira do serviço. E aí, deu. Falei sim. Assim dá muito na cara. O cara está atrás do seu. Deixa eu. Vete, vete, vete. Dá a volta na ilha. Estou com grana? Estou com grana. Só que chegar ali para comprar eu é foda. Estou com grana. A água? Não. E aí, o que eu faço? O cara vai vir atrás eu acho. Dá uma olhada aí, vamos. A lata ali. Estou pegando as costas. Tive um laser ali. Não, não. Não sei o que eu estou lá. Alguém vai comprar também. Tem alguém de olho. Tem uma moita aí na sua frente, provavelmente Ó, o cara dessa é a esquerda Nossa, esse monstro é chato Que engraçado, mano Teve uma partida que eu tava sozinho, que ele foi e me finalizou, velho No finalzinho No finalzinho Casa, caminho Nossa, dois anos Mano, eu dei uma facada a primeira Eu vi Casa em curso, marcando nova zona segura Mas tem gente, no final O que que você falou? Thomas Toma Vou ter que parar daqui um pouco Demorou 10 horas já Todo mundo dormindo A história é uma cena, né? Beleza, essa é nóis Beleza Mais uma noite De novo Sinto Tchau Tamo junto Vou completar tua live Tá? Beleza Falou, falou, falou Falou Deixa eu pegar água ali, pessoal O que que eu voto? Tchau 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 Tá de start na boca Estou Tchau 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 Alt蟹 Tchau 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 nächsten Tchau Confiram seus equipamentos e armas, iremos em breve Hum, tá com isso bem, vou bem Inimigo descendo na área, de olho no céu, chega de treinamento Agora enfrentamos o inimigo de verdade 5 segundos Tem ataque de graça chegando rápido, segui para zona segura 5 segundos Puta, tem glória de sol e o cara já mandou aonde eu vou cair Eu joguei mais para frente Conta como se fosse ficar aqui Tem que cair aqui no... Tem que ir embora Tem que ir embora Eu não jogo solo, jogamos solo É um solozinho né, foi nem quando eu não jogo solo É um lugar, jogamos solozinho Daqui a pouco eu vejo se os caras do grupo tem lá quem tá Mandei um pulo lá Cara chato Siga para o forte e aguarde por mais informações Qual prédio que é esse aqui da minha frente? É esse aqui né Não, é o de trás Tem que ser esse aqui ou o de trás Vou atacionar Eu pensei que ele vai ficar olhando para o forte Eu não faço isso eu morro Eu não faço isso eu morro O cara não vai roxar Quase foi, mas se eu fosse dinheiro o cara sabia onde eu tava né Eu queria sair da minha frente Eu queria sair da minha frente O... Tem cara lá, agora a gente tá fazendo lá já velho Eu só tenho ratos Eu só tenho ratos e eu vou pegar Eu já fiz já, mas tá lá dentro Morante inimigo ativo Ah mentira Ah mentira Ah Cara eu não sei se tá solo velho Porque... Agora viu o bagulho de comprar o outro parceiro ali Eu acho que eu tô do velho Eu não sei o que não sei o que é E aí Isso E aí E aí E aí Esse é decripar Hahahaha Tá foda velho Não sei o que mais que tem nega nessa caixa aqui, que tem no fim do mundo se eu mato aquele cara do escudinho, o cara ia ficar puto, eu fiquei já na pontinha para pular só porque eu vi que era escudinho velho, eu vi que era escudo pegar o balãozinho aqui quando você tá numa trocação e atropelado eu vou aqui primeiro, depois eu vou pular eu já errei o pulo, tá vendo? olha o barulho de água, deixa eu ver o que da hora que massa cara, não gosto de ela tão assim no aberto não pode mentir tem uma loja aqui ó, caçada pra cá também, o cara pegou tudo caçado aqui ó, eu sei que tem caçada aqui ó tá vendo? não é é meu é estou aqui está abrindo a porta, cara o problema é igual eu falei esse Cabe o forte, os caras já tem vant pro resto da vida já Vant inimigo na área Vou arrumchar eu e dois palitos Ó Ah é o boot velho, eu pensei que era a gente Ó lá Mas tem gente aqui que eu sei É o boot? Ah E assim Ah velho Ah Os caras não fez o... Aqui? Tô indo Acho que os caras não fez o bagulho Tem gás perto de você, zona segura realocada Ataque é de precisão inimigo, cuidado Tchau 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 Mano, eu vim mais fácil Tchau 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 Tenho certeza, se eu subir eu vou morrer. Tem cara na base. Vante inimigo no ar. Então, tem cara aqui em cima, né? Eu não sei se eu pulo, mantenho aqui ou eu quero puxar, velho. Só que o cara tá ali, eu acho que ele tá aqui em cima, se eu ruxar... Olha aí, acho que os cara ia enfrentar a mão de mim, não é que é alguma coisa assim? Olha, será que eu tava do? Ele caiu agora. Aí, olha aí pra você ver. Mano, olha a jogatina do cara, fica ali. Olha lá, os cara caindo. Ah não, olha aí, é isso. Mano, olha isso, olha o cara e o jeito que o cara caiu pra ele. Mano, pelo amor de Deus. Ah, com certeza. Pelo amor de Deus. Vou colocar uma resurgência em cima, só aqui. Tem que mudar um pouquinho. Não, foi muito feio. Não, eu falei, tem cara em cima. Só que o único ponto pra subir... É o... Era a tirolesa. E o cara ficou... Não sabia que ele ia marcar. E ainda tava de escudinha ainda, pra ajudar. Você viu que não deu tempo nem de soltar a corda? Não tem nem como você, tipo, pular de volta. Ah, você clipou mesmo e jogou no grupo lá. Ah, o cara joga de mina, né? Porque ele não consegue ter mina na vida real. Ah, o cara joga de mina, né? Porque ele não consegue ter mina na vida real. Eu tenho que... Jogar com alguma mina na... Grudada. Foda, velho. Tem que sair um cara embaixo, agachadinho, não andar com uma telinha, né? O cara ali... E depois o outro em cima ainda. Os dois, tipo, segurando a posição. É, se o cara tem um loadout de... Com... Com mina, eu vou falar que... Não, quando o cara coloca uma mina no loadout... No loadout, já é um cara que campera. Já sabe se... Você vê um cara... Qual é? Você tem uma mina no loadout? Me interessa. É... É camper. Já sabe o que é camper. Aguardando mobilização. Aproveite pra aquecer. Se não... Tipo, se não tem um, tem um loadout de... Pra colocar uma... Tá no centro de algum lugar e camperar. Camperar... Ou sniper. Aí o cara, tipo, sobe-se no prédio. Igual o cara fez lá. Colocou na tirolesa. Coloca... A mina no loadout. E fica aqui, assim, ó. Colocou a mina ali e fica aqui, assim, ó. Feitadinho, só aqui, ó. Aí, puff, explode aí, já. Você é um cara que gosta de ruxar, mas... É mais cadenciado, né? Como assim, cadenciado, você fala? Um cara que mais no ruxo de uma vez. Um cara que... Não sei. Sou ruxo devagar. Analisa antes de ruxar. Ah, pá. Sei lá. Cara, eu gosto de ruxar. Só que... Só que tipo, ó. Eu vejo como que você gosta de ver na live do... Caramba, vai. Tu esteja, eu esqueci o nome dele agora. É... NG... NG? Vieira. NG Vieira. Eu acho que é Vieira. Mano, ele... Eu tenho que ver a live dele é... Os pais... Já falando assim... Se eu pular aqui... O cara vai me pegar sempre. Então, tipo assim... Mesmo com você... Querendo fazer um jogo rápido... Dá pra você analisar sua jogada, viu? Isso que eu penso. Eu uso, tipo, querendo analisar o primeiro bagulho... Alvo de valor abatido. Pelos tiros. A caixa confirmada. Já sei o resto do... Que caixa com a caixa em cima de mim, né? Ah, então. Eu tô vendo porque o cara joga bastante... Igual que ele é ranqueado. Tem muita coisa essa caixa aqui não. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu tô precisando um VANT-R! Entendido. VANT-R bloqueando. Reconhecimento inimigo. Ah, mentiras! Que olho no céu! Deve eu soltar o VANT-R? Atrapalha o meu jogador de habilidade? Atrapalha o meu jogador de habilidade de habilidade de habilidade. Certo de jogo aberto, temos que conseguir um cara bom de fuzil, peraí, não, eu, tipo, se for definir, mano, tipo assim, você é um sniper, como que tem que ser dois caras de fuzil e um sniper? Não sei, tipo assim, dois caras, o cara com a rústia, bem próximo, que nada mais, isso aqui também, né? Os inimigos mobilizaram o drone bomba. Os inimigos detendo na A.O. Vou entrar, vem com o rimão. Tem mais aqui? Quase que já era pra mim! Caixa de armamento seguindo pra aí. Os inimigos mobilizaram o drone bomba. Boa baixa, marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Dois caras de sniper. Dois caras de sniper, um deles tem que ir jogar puxando, sabe, o outro dois jogando. Então, são quantos na... Rapaz, são quantos na... Ok, não deu, o cara tava por pouco no mapa. Que bom, a mira não descrudou do cara. São quatro? Então, aí você fala a ranqueada do MW3, né? Não é, tipo, a ranqueada do... Power Zone mesmo, né? Ah, tá, tá. Tem cara aqui que me viu. Mano, não enxergo ninguém nessa água, velho. Mano, o que? Mano, olha isso. Anti-inimigo ativo. Tem cara aqui que ia. Tem cara aqui que ela tá escrito e mudando barigas. Tch没有 forma de delle commander. » Oh, no! Mano, eu vi o cara aqui, hein? Dwarzone é squad? Dwarzone é squad. Dwarzone é trio, né? Não, mas eu joguei SSG ranqueado e completei com aleatório, foi só pra ver como é. Me deu trio. Vant R inimigo ativo. Pior que eu já peguei munição, né? Tem cara aqui dentro, eu vi, eu acho. Vant inimigo na área. Vant inimigo no ar. Não, demorou, manda depois. Vai pra ranqueada assim, o... O voa tá meio perdido. Vant inimigo na área. O inimigo reassegurou a rede, acabou pra gente. Cara, eu vi uma situação, não vi? Líquidação ativa, os preços da estação de compra foram reduzidos. Faltam 25, fica ligado aí. Vant inimigo no ar. Precidiu munição, velho. Vant inimigo na caixinha. Vant inimigo no ar. Cuidado agora, a ressurgência vai acabar. current, né? Tem que achar meu nome, aptido. Vant inimigo no ar. Uh, eu acho que o nome é o, não é necessário pra eu baixar, velho. Vant inimigo na área. Faltam. Vou jogar, tipo, duas na semana, da hora a da hora. Aí é o canal. Vant inimigo no ar. Soldado inimigo chegando A liquidação a subindo Ajustando os preços Vante inimigo no ar Vante inimigo ativo Vante inimigo na área Preciso de munição de baixo calibre Boa baixa Marcando o resto desse quadrão não vai Redorcista desativada Agora é tudo ou nada Mina de dispersão hostil armada Inimigo descendo Jogou bem Esse cara jogou bem Ele percebeu Acho que tá com alerta Ah não, ele percebeu pulando Jogou bem Nossa, essa foi por pouco Fennec, mano, eu gosto de jogar com ela Não sei, ela derrete Só não pode Errar o tiro Fennec é uma arma gostosa de jogar Pra derreter Pra derreter mesmo Ainda então, é, pulou alto Mas foi porque ele clicou na ponta do duto Aí, fi Deixa eu dar uns carinhos pra jogar Tem vaga? Tem vaga? Será que tem vaga? Daria, foi tempo de jogar Daria Então, quero jogar Deixa eu ver aqui Aqui ó, ranqueada Só que ele não mostra Detalhos Também do grupo De 1 a 3 Meia bala Por que meia bala? Meia bala Ah, legal Meia bala Aí, coloca no começo do nome MB Mas digo Depois pode ser quarteto É, pode ser Eu estou sempre ativo Ranqueado Estou chegando Nos melhores Aqui Quer ver O cara que eu assisto Estava na posição Ele fica entre os 50 Agora não vai saber onde ele está Eu nem sei o nome dele Tinha DG Alguma coisa 1 e meia bala Imagina um cara Estar aqui no ranking Lá em cima Lá mano E tipo Ah, ele toma ban Sabe Cara, essa webcam Calma aí Calma aí Que eu vou ver ele Para você Segurei Segurei E se usa O nome aí É hack O nome Também Webcar Essa aqui É a mais simples Que eu comprei Achei no Mercado do Livre Quando eu precisei De comprar Webcar Analista Cara Eu não vou achar O nome Dos caras Do cara Aqui É o Vieira Só que ele tinha Caído Com a posição 70 e pouco Não está boa Então a minha Eu percebi Que tipo Quando eu coloquei Primeira vez Ela pegava Uma imagem Mais ampla Hoje Ela já É mais Focada Ela já Foca Só Essa parte Do meu Mas é igual A minha É simples 1080p A sua não foca A minha também Não foca Não Ela é fixa A imagem Só se eu for No OBS Colocar foco Lá Você consegue Colocar no OBS OBS Você consegue Colocar um foco Mas tem que Comprar uma câmera Melhor Para colocar 4K Entendeu Quando eu fazia Live No começo Eu não tinha Webcam No começo Eu usava Meu celular Como Webcam Usava um aplicativo Que espelhava Eu tinha um suporte Celular Eu colocava Assim E usava Como webcam E cara Era bom Mano Difícilmente Dar a travada Aí Comunicava Com 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 O computador Por Wi-Fi Sendo a mesma Rede Mano Show de bola Ajudou Pra caramba A imagem Era boa Então Mas assim Com webcam É melhor Que você gosta De ver Com o celular Disponível E eu até Configurou uma vez Posicionou uma vez Show de bola Eu tava Com a Webcam Aqui Ela focava Aqui Certinho Eu coloquei Na tela Lateral E Ficou melhor Eu gosto Assim Porque quando Eu falar Com o chat A Webcam Pra mim Ela tem que Estar em cima Da tela De chat Pra mostrar Que eu tô Direcionando Ao chat Eu não olhando Direto Mas olhando Abaixo Pelo menos Eu ficamos No jogo Aí chat Entendeu Pra mostrar Que eu tô Trazendo Direto Com o chat Eu acho Melhor Do que Aqui Aí as vezes Eu faço Assim O chat Tá me vendo Assim De lado Pra eles Tudo bem Que eu não Converso Muito O chat Mas Eu acho Que é Uma coisa Que faz Diferença Na live Então Provavelmente Tá aqui Tá feio A imagem Tá feia Mas vou Pôr uma Cortininha Aqui Vou pôr uma Curtinha Vai Ficar Massa Quê 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 Eu tenho que comprar A mesa De som Mano Vamos colocar Meu BM800 Pra gravar Hoje eu uso O microfone do headset Bom demais Um headset Bom demais Eu tenho meu BM800 Que eu quero usar ele Ele tá aqui Vai balançar isso Porque ele tá no mesmo Suporte Tá vendo Então eu vou pausar meu microfone Vou comprar um novo Pra suprir o BM800 Aquele aqui é pedido Aí eu colocaria um USB Preciso de uma mesa Ou com o computador Ou uma mesa De som Não falei Preciso de uma mesa Isso aqui Ela queimou Ela queimou A entrada de microfone Tá vendo Tinha até um papo Até outro Tá vendo A mesa O microfone Tá dando curto E tipo Não sai microfone Entendeu Mas esse aqui É um Q8 Ele já é Tipo Para dançar 1800 Aí Ela tem bateria Para Bluetooth Se quiser conectar Um Bluetooth Né Mas Para de funcionar Então Tô pensando Comprar Outro Tem um Mais Moderno Aí na LickSpray Tá Com Sem Zong Vem Vindo Para lá É Backfire Agora Tô na Backfire Agora Eu tô Sentido É É Brincadeira Mas Eu não vou Ali Eu vou Vou De dar uma Demorada De final É Tem um Microfone Vender Mas Se eu Não Me engano Ela Tá Cento E Cento E Dez Cento Dez E Na Pichal Tava Sessenta Esses Oitenta Oitenta Tava Oitenta Cara Era o microfone Poffer De bancadinha Que você põe Aqui Eu quero Que Meu sonho É Colocar Aqui Do Haperex Lá Mas Tá 600 Na promoção Na Pichal Tá 600 Zero Imagina Quando Sai Essa promoção Caramba Sub Ela Pichal Pichal Ela se movem . Ah Pichal Se Pichal Eu tenho que upar essa pistolinha aqui também, hein. Deixa eu passar. Caramba, voltou pouco, vim comprar um Vank. Vim aqui na casinha de um lado, eu volto pra cá. Cinco mil é seis mil Vank, né? Eu acho que não vem no passo aqui perto. Av grozão. Tirozinho! Vim aqui pra cá. Tirozinho! Vim aqui pra cá. Vim aqui pra cá. Tirozinho! VANT R hostil no ar Meteu o VANT R Puta, não tem nada aqui, velho VANT inimigo no ar Vocês evitaram os rastreadores inimigos, bom trabalho Solicitando voo de reconhecimento Entendido, VANT online na AO Combustível do VANT acabando, voltando pra base Hum Nem me viu Boa Tem caixa de armamento chegando O carro se aproxima, zona segura realocada Barredura de ocupação Barredura inimiga ativa Se abaixa ou usa água pra se esconder Trocação de sniper é massa Pior que eu curto também O cara já não deu a cara Alvas localizados, vai Eu acho que ele é aqui no andar de cima Eu vou morrer, eu vou morrer Ué O cara meteu o pé Ué O cara meteu o pé Puta que cara, meteu o pé Putsu que cara, ele meteu o pé Mão O cara meteu o pé O Neymar meteu o pé! Tá lá! Não tá lá não! Da onde? Ai não deu! Ai que mentira velho! Que mentira velho! Pega o Neymar! Mano esse cara morreu por bobeira velho! Não tem medo! O cara morreu por bobeira! Mano é mentira que eu... Ele não é para do meu lado! Olha lá! Opa! O cara não mira em mim velho! Vai se riscar! Não cara foi ruim mesmo! Eita! Opa! Ele tá vindo de lá velho! Mano! Por que o meu alerta não tá funcionando se o cara tá mirando em mim? Não! Ah mentira! Ah é mesmo! Mentira velho! Tem que ver que ele tava lá em cima da torre! Acho que ele tava deitado lá! Mano eu vou ficar aqui! Por que ele tem que vir para cá velho! Nossa! Mano, eu tô muito cego Eu devia ter esperado, devia ter golpe aí agora Eu fui noob agora Eu devia ter esperado ele dar aquela linhadinha assim pra eu começar a atirar Eu antecipei querendo atirar antes, mas não era Deixa eu fazer isso É, então eu tinha que esperar a hora que eu falo a queda Eu não quero falar ainda, ele tá um manual Ué, eu juro o que o cara fez Opa Vê que é que eu me ouvi tiro Tá aqui na beiradinha Ué, fechado isso aqui Não, deitado aí que é Deitado e quer achar ruim ainda Não deu Vante inimigo na área Vante inimigo aqui Não deu Não deu, fui ver atrás Você lutou com o cara Volte a base pro relatório Aquilo ali era a barreira Do evitado Aí deu redor O granado pegou o cara Tive que luchar ainda Mas não quis der none Desde ele É, então eu quis dar um afastado Opa aqui Vai nas almas já Pelo amor de Deus Pior que eu corri e tava ali É o canal do YouTube Olha a movimentação do mano É o canal do YouTube O cara tem canal do YouTube? Não entendi Cara eu mando todas as lives pra lá Toda live que eu faço na Twitch Eu só reposto lá Tipo assim O jeito que tá a live Eu tava querendo começar a baixar as lives Fazer corte Pra fazer vídeo Onde que eu ia fazer Store também Store Store Eu queria fazer isso Mas eu tinha um editor bom no computador Só que eu Acabei deletando Só que aí Eu não gosto E eu queria baixar o notebook Mas o notebook não tá aguentando mais não Você fala que ele pá direto Então eu tava pensando nisso aí Só É verdade Então eu vou começar a fazer isso aí Aí eu baixo Também qualquer coisa Eu vou Depois só adicionar Tipo se eu quiser juntar mais de um Então eu editava vídeo Já trabalhamos Nossa Quando você quer colocar filtro Nossa Eu tinha um editor que era bom Mas eu conseguia fazer um monte de coisa Tipo colocar a imagem Parece ser na tela do nada Aí eu tinha até Achado um cara no YouTube Que ele mandou as pastas assim Tinha as pastas com todos os Os efeitos pra você colocar Agora eu não vou ter mais acesso a isso Eu deletei Porque é pesado O bagulho de edição é pesado Depois eu vou dar uma olhada Eu tenho que voltar a editar Postar Tem que colocar Fazer muito Stories também Tem muita história Agora que o YouTube tem Então é uma vantagem Você jogar agora no YouTube Não sei lá Aí é questão de música Se você quiser puxar a música Tem que puxar a música De outro lugar Fazer um som E... Não sei Quando você vai aprender a mexer no começo Dá muito mais trabalho Depois que você tá Tipo já fez uns 10 vídeos Mas você já tá mais desenrolado Mas até lá Vem do céu Você fica indo em vídeo Gosta em tutorial Em fome De tá Vídeo no bagulho E tal O bagulho é pescidado Mas também depois que você pegou a manha Você colocou o vídeo ali Aí você já sabe Entrando já vai fazendo As ferramentas direto Vem cá Chegando a sua posição Sugiro que se mova Não tem que ver se fosse um carinho Aí você já consegue editar mais rápido Pra gente cortar Agora eu tenho aplicativo no celular Mano que Mano é fácil você cortar E recortar Vem se é um bagulho Mano Tem um vídeo no YouTube No aplicativo no celular Acho que é chato Mano É show de bola Se ele tivesse a mesma Tipo de trabalho que ele tem Tem um aplicativo no No computador Mano Sem desabaixar Alimenta um pouco O microfone Ah Eu alimentar um pouco Porque eu tinha abaixado Sinta melhor Espera Cara Não tô entendendo Aumenta Baixa Coloca ganho Tira ganho Ah tá bom Beleza 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 A gente pega A gente pega muito barulho Que pega muito barulho externo Eu prefiro dar uma baixada Beleza Ah Beleza O cara Tu sensação é que tá lá Que guia Ele tá tudo Olha Eu nem queria Passei Ele apareia de boa Aqui que você é lá não tem Twitch Como quando eu tava fazendo Youtube Eu tava entrando de boa Minha minha própria de boa Pessoa Pra você fazer stream eu falo É o meu peda que você faz A minha da mal moral Graças a Deus Eu tenho que comprar um Vant Vant inimigo na área Entendido, Vant na estação Reconhecimento ativo Carro de arma Aliada, Camino Não sei que você tava ali não Cuidado, Vant saindo da AOP Graça em curso, marcando nova zona segura Vant inimigo no ar Vant 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 Que isso em cara Saiu muito bem Ele vai abrir pra lá Mano, se ele já não saiu daqui Ele vai abrir pra lá Mano, por que o cara vai fazer desse jeito? Hum, cai de doze Soldado inimigo chegando Vamos lá Vamos lá Vamos lá O meu cara tá aqui embaixo meu. Opa. Ouvir. Ah, tem cara que gosta de jogar de doze que eu vou... Eu vi mais um cara tirado de lá. O carro se aproxima. Zona segura realocada. O cara não deve estar longe. Poxa, pensei que eu tava com dinheiro. Vou pegar dinheiro aqui. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Bunch online na AOF. Cada caminho. Mano, é o mesmo cara daquela hora? Cuidado. Lante saindo da AOF. O que é você, né? Ué Eu queria fazer com um chão Vante inimigo no ar Eu pensei que era o cara de cima e não foi, velho. Aquele carinha do prédio ali, né? Mano, tinha que ir lá pro castelo, velho. Vou pelo aquele... Olha esse bagulho, nunca tive isso aqui não. Vou pela entrada. Vou pela entrada. O carro é dominado. Área liberada. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Tem caixa de armamento chegando. Resta um 10. Você tá quase lá. Caralho se movendo. Anti-inimigo ativo. Anti-inimigo descendo agora. Anti-inimigo na área. O que é que você falou? Recupera a fumaça. Qual a fumaça? Tem gás perto. Nova zona segura localizada. Tem uma trocação. Não é aqui. Eu tô sem. Tô sem nada. Vai dar pra mostrar pra você. Cara, pensei que o engenheiro era alguém. Eu já tá presentei no terreno. Eu já tá presentei no terreno. Eu já tô sem nada. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Já tá caminho. Continuem em alerta. Eu já tô sem nada. Solicitando um voo de reconhecimento. Entendido. Bonte na estação. Reconhecimento ativo. Combustível do Vant acabando. Voltando pra base. Caralho em curso. Marcando nova zona segura. Ataque do terceiro inimigo perto de você. Hum, suave. Termine sua missão. Acaba com ele. Mano, pensei que eu tinha visto um laser aqui. Caraca, boa, velho. Não te ouvi, velho. Menos de cinco ainda de pé. Da próxima vez, nós venceremos. Nossa, mano. Ó o pá. Ó. Isso que é fone, velho. Eu não escutei esse cara. Não, tava esperando. Ele tava me escutando já. Hum, hum, hum. Não, o pior é que eu... Mais um pouquinho eu pego ele de costa. Mas jogou bem, hein. Mano, eles tinham nerfado essa... Eu tinha que ter subido pra cima. Mas talvez vinha morrendo daquele ataque, né. Mas talvez vinha morrendo daquele ataque, né. É, eu tinha máscara pra isso, né. Mas sei lá. Não, mas a máscara de... Sério? Mas você usando uma e outra guardando na bolsa, ela já vai estragando também. Ela não, tipo, tá na bolsa, ela não estraga. Não, sim. Eu entendi, ó. Mas é... Eu ia gastar a máscara. Mas, entendeu? Aí no finalzinho o cara jogou fumaça e o outro que tava em cima, ó. Ele pulou e morreu também. Você vê, o cara me matou ali com a pistolinha sem reação. Ele deixava... Tipo... Ele foi pro saco. Ele saiu, velho. Ah, não. Não. Não, ele foi o outro que eu derrubei, eu acho. Ou foi ele? É, eu acho que foi ele, então. Não, mas foi ele mesmo que eu derrubei e depois troquei na porta de baixo mesmo. Será que ele era o mesmo, cara? Agora? Então eu deveria ter ruchado aquela hora, né? Na hora que eu derrubei, eu deveria ter ruchado já. Eu deveria ter ruchado, né? Na hora que eu derrubei ele... Outro jogado já a granada já era de... Jogada a granada de primeira. Mas você viu, eu derrubei ele com um tiro. Dei outro snipado, se não me engano. E não morreu. Ah, lindo. Deu um tiro e já deveria ter jogado a granada. Mas tinha o cara da janela também. Ah, então. Vai fazer o quê? Naquela ali eu não deveria ter segurado o pontão. Eu deveria ter... Ruchado. E aí? Não, é toda vez snipe tanque assim. Dá uma tancada. Tá o quê? Parece que focou o ventilador lá? Não, o fone era bom Certeza Porque eu não escutei ele, mas ele me escutou Eu não sei se no replay ele tava agachado Beleza, mas é nóis Valeu por tá participando da live com nós Damos junto, amanhã qualquer coisa não entra pra jogar Amanhã de dia eu não vou dar pra mim entrar Eu acho que amanhã eu vou ter que estudar bastante Eu tenho umas coisas atrasadas de estudo Então eu vou adiantar amanhã Mas se der, também de dia não joga Se não é uma noite mesmo Valeu meu querido, tamo junto hein Eu vou manter essa Snipe aqui, cara Boa dela Boa dela, que os cara tá tankando Amanhã atrapalha Ah, beleza Ah então, demorou, fica assim A noite não joga Eu já desenrola o bagulho Fica com Deus você também, bom descanso hein Valeu, tamo junto Ficar jogando uma meia hora em que uma hora E eu vou zarpar também Vou tentar, vou tentar acordar cedo Uma coisa eu já tento aí no, terminar essa live aqui Fazer alguns clips Mas é que não dessa live né Tem live melhor que essa Que hoje eu já matei os caras tudo paradão Foi trocação esse ano Tratando um menino Os inimigos descendo na área Visual no céu Use esse momento para praticar Teremos mobilizados em breve Tchau 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 Caramba, eu já acertei um tiro e ele já deu uma fumata? Ah não, ela ta ligada Não, eu fui na epada e já deu fumaça Agora você se mobiliza para a zona de combate O que é que é que é que é que é? Não, eu fui na minha direita Cinco segundos, sacoagem Beto, roll out Cuidado, ae de gás em curso, proceder para a zona de segurança Eu vou pegar o inimigo, chegando! Eu vou pegar o inimigo, não pode? Eu vou pegar o inimigo aqui, eu vou pegar o inimigo! um 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 E aí E aí Ante inimigo ativo E aí Tio, não vai estar aqui no E aí E aí O carro está aproximado. Nossa! Que bosta! Você viu que eu puxei o snap e não fechou o escopo? Isso é o Gulag. Você precisa lutar para merecer a remobilização. Melhor você, velho. Ele põe a cabecinha bem aonde eu devia. Eu vou atravessar. Ele põe a cabecinha bem aonde eu devia. Eu vou atravessar. Eu vou atravessar! Gato chegando, nova zona segura localizada Vante inimigo na área Vante inimigo Pegou o meu Pegou o meu Pante inimigo na área Vante inimigo Ativo Caraca, hein velho Mano, é o ladal dele, eu acho Comprou uma arma Fui bem, vim, quero vim Da caminhada, hein Oh, acabou a bala Errei, eu acertei no corrimão Tentei o tiro no corrimão A saideira, hein A saideira Mas eu vou lá A saideira Tentei o tiro no corrimão Tentei o tiro no corrimão Tenho só um card pra espotar, né Fiquei hackeado aqui Deve ser bom, né Tentei o tiro no corrimão 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 Calori. Calori. Aguardando mobilização. Aproveite para aquecer. Uma casa que tem um jardim em cima e painel solares, é uma área da casa, essa aqui parece uma área autossustentável, tá vendo? Portas, plantas, né? Não é não, um bairro sustentável, com hashtag, energia solar, fa... Essa é a bola do Kika, a gente já... Fim do aquecimento, aguarde mobilização para zona de combate. 10 segundos, se prepara para mobilizar! Resurgência, sobreviva a contagem secretiva para poder mobilizar, bate para acelerar o computador. Essa é a bola do Kika. Descubar com o jogo. O inimigo está fazendo barreduras na sua área. Não deixe eles acharem você. Reconhecimento inimigo ativo na área. Se abaixa. Eu vou atacar não, porque... Estou indo. Tô indo Tão se movendo Solicitando voo de reconhecimento Entendido Tem neblina chegando A visibilidade vai ser afetada Antinimigo ativo Solicitando apoio aéreo Aqui é Longo 3-1 Alvo avistado Ataque a caminho Sem parte Nenhum acerto Caixa de armamento Seguindo pra ir Vante inimigo no ar Impedidoso Impedidoso Vante inimigo no ar Vante inimigo na Tão seguros Vocês evitarem Inimigo descendo Que merda Não tem nada a ver com a trocação Ali ficou fácil a trocação Tem um cara caindo aqui Boa cara Você lutou com raça Volte a base Fazer a gente Já tô cansado Já Vamos começar a live aqui Valeu quem assistiu Tamo junto Obrigadão hein Boa noite a todos Até amanhã Boa noite a todos